No caso da Guiana, por exemplo, nós temos uma fronteira que está se adensando muito entre Bonfim, no lado brasileiro, em Roraima, e Letém, no lado guianense. Então, na semana passada, houve a realização de uma reunião com o Comitê de Fronteira. Porque é isso, existem não só os contatos pessoais, mas está aumentando muito a relação de vizinhança, o que é uma realidade já nas regiões Centro-Oeste e Sul, de criação de uma zona de fronteira na qual existe uma interação muito grande, está se tornando uma realidade também com a Guiana. Os dois países são, na verdade, eles são caribenhos, então um pouco por isso um certo afastamento tradicional. Eles estão mais voltados para o Caribe, os dois são membros do CARICOM, mas são membros também da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Inclusive, o secretário-geral da organização era um embaixador do Suriname até 2015, até recentemente, e ele agora trabalha com a chanceler do Suriname. A agenda do ministro, nos dois lugares, ela contempla reuniões de trabalho com os chanceleres, no caso do Suriname, a chanceler é a ministra Badrissin, e também uma visita de cortesia ao presidente Baltersin. No caso da Guiana, também, um encontro de trabalho com o ministro das Relações Exteriores, das Relações Exteriores, que é Carl Greenwich, e também uma audiência com o presidente do país. Os temas, além das questões políticas, ou seja, quer dizer, de como a gente vê a organização da região amazônica, questões políticas na região do CARICOM, no qual os dois são membros importantes, eles também são nossos parceiros na CELAC. Então, os dois estiveram presentes na cúpula em Quito e são países com os quais a gente quer cada vez mais intensificar, não só essa construção de uma visão comum do que é a nossa região, América Latina e Caribe, mas também os nossos laços bilaterais. Então, bom, existem programas de cooperação técnica já há algum tempo com os dois, claro que essa é um tipo de atividade que sofre um pouco com as nossas restrições orçamentárias, mas ainda assim há pontos importantes. Com o Suriname, aliás, nós temos também cooperação trilateral lá, no qual nós temos um projeto com o Chile e o Suriname e nós temos também projeto com a Nova Zelândia em atuação no Suriname. Esses projetos abrangem diversas áreas, o geologia, os dois países são ricos em recursos minerais e nós, enfim, tentamos ajudar um pouco com o melhor conhecimento. Existe interesse deles também no que é a experiência brasileira e até mesmo a infraestrutura brasileira de mapeamento e supervisão da região amazônica. Nós temos, no caso, nos dois países há comunidades de brasileiros, alguns deles numa situação um pouco precária, muitos garimpeiros lá, mas tem havido um bom entendimento para tentar ou regularizar a situação, ou pelo menos dar uma assistência básica a essas populações na área de fronteira. No caso da Guiana, também existe um potencial que vai ser discutido, embora isso tudo sejam questões, tudo que envolve infraestrutura é sempre de médio e longo prazo, mas a Guiana tem um grande potencial hidroelétrico. E, caso seja possível também fazer uma... concluir a estrada em direção a Georgetown e que ali seja feito um porto um pouco mais equipado do que atualmente, isso facilita muito o escoamento de produtos por parte de Rorame, que, como a gente mencionou, é um estado com um crescimento muito grande e com um grande potencial agrícola. Aliás, potencial agrícola que também existe do outro lado, a Guiana tem sido um grande fornecedor de arroz para a região amazônica. A questão da hidroelétrica, eventualmente, se ela vier a ser construída, tem a vantagem de que, havendo uma interligação com o Brasil, o regime de chuvas na Guiana é diferente do brasileiro. Então, a época das chuvas é no semestre oposto ao nosso e isso permitiria uma complementação dos dois, ou seja, que nós fornecêssemos para a Guiana num certo momento, mas muito mais nós tenderíamos a ser os consumidores dessa energia elétrica da Guiana. Em resumo, quer dizer, o objetivo da visita do ministro é aproximar ou reforçar os laços com esses dois países e discutir oportunidades para ampliar a cooperação e o comércio com os dois. Tudo em proporções relativamente moderadas, porque são países de dimensões pequenas, a população não é muito grande. Mas, como eu dizia no começo, são países que vão adquirindo uma importância crescente na medida em que a região norte do Brasil vai aumentando, vai crescendo, vai ter maior crescimento econômico e a população também vai se aproximando da fronteira dos dois países. Assim, um outro ponto só para mencionar é que a Guiana, neste ano, completa 50 anos de independência. Então, também é uma ocasião em que haverá comemorações e a visita do ministro também tem um certo significado simbólico nesse sentido. Pouco depois da independência, dois anos depois, o Brasil estabeleceu relações e não muito tempo depois houve já uma visita de um chanceler brasileiro à Guiana. Acho que é isso, quer dizer, uma visita com dimensão política, mas também uma perspectiva de cooperação técnica e de promoção de comércio e de sinalização da importância que o Brasil, o governo brasileiro, atribuiu a esses dois países. Eu queria entender melhor, só a questão do que você falou, a questão do Porto, o debate em relação a o quê? Confusão da estrada? O que que... Não, são várias coisas. Quer dizer, a infraestrutura é muito precária, mas para Roraima, Roraima não está assim tão longe do mar, através da Guiana, só que falta a conclusão da estrada, o que em si não é o maior desafio, mas haveria também a necessidade de fazer um porto de águas um pouco mais profundas em Georgetown, ou próximo a Georgetown. E essas questões, elas estão em discussão, mas não são... Não há... Não é provável que elas se resolvam no curtíssimo prazo. Agora, no caso, por exemplo, entre Bonfim e Letém na fronteira, quer dizer, se fez um acordo para a construção da ponte nos anos 80 e foi possível há sete anos atrás, eu acho que em 2009, se não me engano, posso estar equivocado, mas por pouca coisa nesse ano, a conclusão dessa ponte possibilitou uma série de vantagens para a população dos dois lados. Mas essa estrada, a gente está falando da parte da Guiana. Da parte da Guiana. Da parte da Guiana, é. É, porque na parte brasileira, quer dizer, já existe, então a estrada até Boa Vista, e ali não é tão longe de Boa Vista, então existe comunicação até Manaus. A gente espera que se conclua, num prazo não longo demais, a conexão de Boa Vista ao Sistema Integrado Nacional de Eletricidade, o que está pendente ainda. Como seria de imaginar nessa região, ainda de algumas licenças ambientais. Mas não é algo insuperável, a gente espera que isso aconteça em breve. E aí, com isso, aliás, há um interesse da Guiana, por exemplo, que essa cidade de Letém, ela seja suprida pelo lado brasileiro. Atualmente, Boa Vista depende muito de suprimento pela Venezuela, que está de Guri. E que está, Guri, está sendo muito afetada por seca nesse momento, por causa do EUNIN. Nessa reunião da Comissão de Fronteira, na semana passada, houve um enorme interesse, tanto de um lado e de outro, mas as autoridades de Roraima estão muito interessadas nessa aproximação, porque, obviamente, muda a perspectiva do Estado, ser um final de linha ou ter, realmente, uma integração efetiva com os seus vizinhos. Inclusive, no plano educacional, por exemplo, existe uma ideia de fazer intercâmbio entre as escolas, que os nossos alunos possam aprender inglês do lado de lá e os alunos da Guiana possam aprender português do lado de cá, que haja intercâmbio de professores. Então, enfim, é uma relação que ainda tem muito por crescer, mas que existe bastante entusiasmo dos dois lados. Então, é uma coisa que a gente vê com satisfação. Machado, eu tive lá, recentemente, uma das reclamações do lado brasileiro, fiscalização de Polícia Federal, Aduana, Receita Federal e tal, ainda não estava pronto. Inauguraram a ponte, está muito bonito, que você chega, você sobe para um lado e desce pela mão ilesa, muito curioso, mas essa estrutura ainda não tem, por isso que muitas coisas não conseguem se avançar, a questão de comércio e tal, que do outro lado tem interesse, mas enquanto isso não fica pronto, isso foi tratado. Não, não na visita do chanceler, isso foi tratado na reunião da Comissão de Fronteira. E é isso justamente, isso é uma ocasião para reunir as observações do pessoal que enfrenta essas dificuldades, para mobilizar as autoridades estaduais, e no nosso caso aqui também foi para mobilizar as autoridades federais. Isso é uma coisa que claramente está na agenda, mas depende exclusivamente de nós e a gente espera avançar nisso. Não é o único local onde a gente enfrenta essas dificuldades, mesmo em fronteiras mais estabelecidas, mas também tem, isso existe no Amapá, mas com o tempo a gente vai conseguir resolver. Duas questões, o senhor falou da OTCA, que é o único organismo que assede no Brasil, e eu queria ver se o senhor podia falar, por exemplo, houve um impasse muito grande, porque agora a Secretaria-Geral pertence à Venezuela, pelo esquema de rodízio, e a Guiana, que é membro da OTCA, criou muito problema em relação a isso, acabaram resolvendo esse cargo, mas todos os outros ainda estão sendo negociados, e a OTCA está parada. Essa questão de escolha de cargos é sempre uma coisa complicada, porque envolve dinâmicas não só dos países, mas também pessoais. Havia dois candidatos para a Secretaria-Geral também, para a próxima presidência, ou para definir quem seria o próximo a ocupar o cargo. Então, isso aí é natural, enfim, e está sendo resolvido. Nós esperamos que nos próximos meses isso tudo esteja equacionado. Mas foi positivo que se chegou ao resultado e não se deixou que uma questão bilateral como essa impedisse a nomeação da Secretaria-Geral. Aliás, foi bom mencionar, porque eu esqueci de mencionar, e é um ponto muito importante o seguinte, é que fica em Georgetown também, a Secretaria-Geral do CARICOM. Os dois países são membros do CARICOM. E o ministro vai visitar também em Georgetown o Secretário-Geral da CARICOM, que, aliás, esteve aqui no ano passado, que é o Irving LaRock, um nome muito anglófono assim, mas o Brasil se tornou recentemente membro do Banco de Desenvolvimento do CARICOM e já pagou a primeira cota que corresponde como membro do banco, que deve também ajudar a nossa participação em iniciativas não só de investimentos, mas também de comércio na região. Então, vai haver essa visita ao Secretário-Geral do CARICOM. O CARICOM é uma organização importante e existe, assim, um certo ganho de escala no relacionamento com o CARICOM, porque todos esses países são relativamente pequenos. É difícil para o ministro visitar todo mundo. Quando existem os eventos, a gente tenta fazer com que ele participe, ele tem muita vontade de ir. Então, essa visita também é uma coisa importante na agenda. Está na agenda dele também discutir, do ponto de vista político, esse impasse entre Venezuela e Guiana pela plena de executiva? Não, não está. Isso é uma questão bilateral e que está relativamente bem encaminhada. Ou seja, existe um caminho claro e estabelecido para isso, que é a mediação do Secretário-Geral da ONU. Então, não há motivo para que isso seja discutido pelo nosso ministro. Sobre essa questão do banco, o senhor saberia, a partir disso, o Brasil já começa a discutir nessa reunião eventuais obras, enfim, projetos para financiar? Não na visita do ministro, porque essa participação em obras, no fundo, ela depende de um projeto, de uma análise técnica e tudo mais. Mas isso, então, já está viabilizado. Mas a visita do ministro é mais uma sinalização do interesse político do Brasil em apoiar o CARICOM. Você sabe que tudo assume agora a presidência propêmica do CARICOM? Assume agora, não é? Não, eu acho que não é do CARICOM. Acho que é. Eu recebi uma notificação de várias vezes, acho que sim. Eles já estão indo fazer uma reunião grande e tudo, prega a visita do Obama. É, não, mas é que existem outros mecanismos no CARIPE, além do CARICOM. Basicamente, o CARICOM reúne os não hispânicos. Então, a República Dominicana, por exemplo, não faz parte do CARICOM. E eu acho que Cuba também não faz parte. É uma coisa para ver que é. Posso até estar equivocado, mas eu tenho a impressão de que deve ser outro mecanismo. Eles até deram destaque grande que é a primeira vez que Cuba, depois de muitos anos, assume o comando de um bloco e tal. Não, pode ser, pode ser, mas é isso. Mas existem coisas... Existe, por exemplo. O cara da República Dominicana participa do SICA, o Sistema de Integração Centro-Americano, que não é propriamente onde ela está. Mas é um pouco uma questão mais de... E se você perguntou, você voltou na questão do bloco? Qual é essa construção da primeira? É uma construção anual? Não, não. É a integralização de um capital. Esse pagamento feito em dezembro, se não me engano, foi 1,2 milhões de doses. Eu acho que é algo no total, é algo como 6 milhões. Se não me engano, são 5 prestações, mas não anuais, e sim até completar a integralização. 6 mil? É. Não, não, de dólares. 1,2 milhões de dólares agora no final do ano passado, que no total, e no total, se eu não me engano, seria uma integralização de 6 milhões de dólares. Ah, entendi. Mas quer dizer que outras integralizações vão ocorrer. Não, vão ter que ocorrer, sim. Tenho quase certeza do que é isso, que são 5 prestações de 1,2 cada um. Múltima observação, só, embaixador, o secretário-geral da ONU na sul teve com o presidente da Goiânia ontem. Também teve no Suriname, incidentemente. E uma das coisas que me chamam a atenção, porque a Goiânia também é membro da ONU na sul. É, exatamente. Ele convidou a Goiânia para participar do Conselho de Defesa Sul-Americana e destacou a importância de tanto Goiânia quanto Suriname ter uma integração maior com a América do Sul. Isso. É. Que não parece que é o que o Brasil também vinha atendendo há algum tempo. É. Não, sem a menor dúvida. Bom, aliás, quer dizer, com os dois países já existe há muito tempo um esforço de aproximação dos nossos militares. Então, existem oficiais desses dois países que já fizeram cursos nas nossas academias militares, cursos no Batalhão de Guerra na Selva em Manaus. Então, isso é uma coisa que existe há muito tempo. Existe uma certa cooperação que a gente tem emprestado a eles também, por exemplo, ou na manutenção, em alguns casos, até na modernização de equipamento militar. Que, obviamente, são forças armadas de dimensões muito reduzidas, mas que são, enfim, desempenham um papel. E é positivo que haja essa aproximação com a Unasul Primeira, porque é isso. Ou seja, bem ou mal, a América do Sul tem uma unidade geográfica que ela precisa, faz sentido que haja uma visão subregional ou regional de questões de defesa. E a outra coisa é que essa maior participação ressalta ainda mais o fato de que eventuais as pendências no campo bilateral não são razão para que não haja um esforço para o entendimento político em questões importantes como essas. Tá bom? Embaixador, só queria fugir um pouco ao tema não em relação a esse assunto, mas queria ver uma avaliação do senhor em relação à negociação da Argentina com os fundos abertos, que foi divulgado, acho que foi concluído no domingo. Eu queria ter uma avaliação do senhor do qual o impacto disso para a região, para o Brasil. como é que o senhor avalia esse passo que foi dado? Olha, sem a menor dúvida, uma normalização do relacionamento da Argentina com o sistema financeiro internacional só pode ser positivo para a região. Porque é difícil manter um comércio internacional normal sem ter acesso a fundos que permitam superar as variações normais que existem no ingresso de recursos. Um outro ponto é que isso deve permitir à Argentina também ajudar a financiar o próprio governo argentino. Porque parte do problema inflacionário decorre da necessidade de monetizar uma parte. Ou seja, até o ano passado houve momentos em que o Banco Central da Argentina era obrigado a financiar o governo. Isso está na raiz um pouco de uma inflação um pouco mais elevada na Argentina. Então, vai ser muito positivo para a Argentina que é o fundamental mas é óbvio que a Argentina tendo condições de financiar o seu governo através de acesso ao mercado internacional e financiar operações como comércio internacional também de maneira mais tradicional vamos dizer isso vai ser ótimo para eles e muito bom para toda a região. Tomara que isso tudo realmente chegue a bom porto o quanto antes. É uma medida que a longo prazo de ser a curto médio pode impactar na questão internamente na inflação da Argentina. Na inflação em como opera o governo argentino porque esse é que é o problema o governo argentino durante muito tempo dependia de um superávit fiscal primário era a única maneira para eles se financiarem era com isso e isso vai permitir o problema que esse tipo de operação a dependência do ingresso de recursos mês a mês dificulta todo o planejamento inviabiliza o pagamento de prestações o pagamento bom para não falar das operações correntes do governo então isso aí vai facilitar muito as operações do governo argentino e dentro da própria Argentina e no relacionamento com os outros países vai também possibilitar uma expansão do comércio muito boa isso é é ótimo para a Argentina inclusive porque também o grau de endividamento da Argentina depois desses anos todos acaba sendo muito baixo o governo argentino tem dívidas baixas e as empresas argentinas também tem dívidas muito baixas então isso aí vai certamente trazer além da possibilidade de financiamento também certamente vai trazer investimentos para a Argentina o que vai ser muito bom pode resultar num crescimento argentino muito acima do que poderia ocorrer sem o acesso ao mercado financeiro mas isso o senhor espera uma expansão das relações comerciais Brasil-Argentina ou hoje elas estão travadas ou tem obstáculos que independem desse fator desse não, não isso vai ajudar também vai ajudar as relações da Argentina com todo mundo mas também com o Brasil porque o comércio brasileiro é acertado pelo nível relativamente baixo de reservas da Argentina e isso coloca um teto físico na possibilidade de comércio deles ou seja então se abrem oportunidades certamente para o relacionamento do Brasil com a Argentina estando superado esse problema e o senhor vê isso acontecendo já a um curto prazo embaixador ou só os argentinos e os holdouts aqui podem dizer mas nós estamos torcendo para que aconteça o quanto antes isso inclusive quando veio o ministro Prat-Gay aqui houve uma nota do Itamaratyna sobre isso dizendo como a gente esperava e que isso não é que a atitude a boa disposição do governo argentino para negociar essas questões que se refletisse num avanço nessas negociações tá bom obrigado obrigado a vocês de novo obrigado